Ocoio, Ocoio, Javadi Ocoio, Javadi Ocoio, Javadi Ocoio, Javadi Ocoio, Ocoio, Javadi Ocoio, Javadi O mundo vem o fulo para ti, mê, né, né O querê, o querê, o querê, já vaci O querê, o querê, já vaci Tu tá te lima O que vai ser, mas não é não te mati, mas Que vem lá, a com a mãe, né, né, né I said she's moving it with me Yeah, yeah, yeah Anything that life has done against you Anything that life has done against you Anything that life has done against you I tell you the truth Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal